E nem liga se o banco de trás vira rei E se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro da louça A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lobra Lobra Floreçar e sonhar, sonhar Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo nível e do imprevisível Desculpe minha lobra Floreçar e sonhar, sonhar Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo nível e do imprevisível Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Calama atrapalhava o som, insistia em brilhar E a vida amêndoa tava mais que a viada escura E mais provocar loucura é só mais uma dadiva Se o banco de trás vira rei E se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro da louça A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lobra Floreçar e sonhar, sonhar Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo nível e do imprevisível Desculpe minha lobra Floreçar e sonhar, sonhar Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo nível e do imprevisível Bora tá a lua da mídia Bora tu ser espelho, espelho que você respeita Bora tudo, tá tudo estourado Marmita e a Nossa Senhora apareci Alô, Rô, Rô, Parirão Primim, Ramon, Confécio Estourado, estourado, estourado Bora tudo, tá tudo estourado E nem liga E se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pra as quatro da louça A janela vai tremer na rua toda E desculpe minha lobra Floreçar e sonhar Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo nível e do imprevisível Desculpe minha lobra Floreçar e sonha, sonhar Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo nível e do imprevisível Para Vinícius da mídia Vitor de Vogaçó Vindo para a lida Para Alexandre Monserrat Alô, Xanin Alô, Xanin É, PC Calçado Fabiano Estourado Lamentaria Silva Bora Marcelo Pezão A casa caiu, mano Dá boa na mídia Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Sul E por que? Para não se respeito Espeito que você respeita Aí rapaz Tu fala que não liga pro que o povo diz Mas todo mundo sabe que a história contradiz Vive de status postando com namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Diz que não é casar Nutella, que é casar raiz Mas todo mundo sabe que a história contradiz Vive de status postando com namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Paredão do cimento estourado Dá-me junto, hein? Paredão do cimento estourado Estourado em vez Paredão do cimento estourado Olha o solinho aí Passando o pezão Paredão do cimento estourado Paredão do cimento estourado E a rapariga E a rapariga E as rapariga E a rapariga Paredão do cimento estourado Minha mulher respeita Minha irmã sopa Minha rapariga E a 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 rapariga Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sofá Minha rapariga, tchê, 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 tchê Minha mulher respeita e minha irmã sofá Minha rapariga é rapariga, tchê, 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 tchê É rapariga, tchê, tchê, tchê É rapariga, tchê, 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 tchê É rapariga, ela é rapariga, rapariga É pra tocar no paredão, bora de gay, filha, bora Wesley, CD de milagre Tem que respeitar, equipe, trambizica, bora aí com o do mini paredão Para o estado, equipe, vila alta, bora urano, urano, tatu, é o nome do garoto estourado Essa menina tem uma cara de safada, eu sou mais ainda e não quero saber de nada E se eu te pego é só tapinha no fofo, o chão de cabelo é safadeza, combinou E aí ó, eu dando na bunda dela e ela só falava Dali, 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 Dali O que mais quer? Barro, vitário e Nossa Senhora apareceu Roubando o barilhão, hein? Estourado, equipe, caixa d'água, o crato Mas não, os marcos de caixa, hein? Alexandre, caixa, os projetários do meu garoto Estude, beleza de ser, baramegui na giga Essa novinha tem uma cara de safada Isso, mas ainda não quero saber de nada E se eu te pego, é só tapinha no popô Puxão de cabelo, a safadeza combinou E aí, ó E eu dando na bunda dela e ela só falava Dá-lhe, 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 dá-lhe Quer mais, quer? Dá-lhe, 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 dá-lhe Quer mais, quer? Dá-lhe, 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 dá-lhe Quer mais, quer? Dá-lhe, 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 dá-lhe Quer mais, quer? Mora Hugo, domina o Paredão, equipe Transvinzica Pare de F.A. Pare de Adorapá Mora Douglas Brown Foda o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desvumper, já sabe como é Morena do cabelo cateado Só nos dedinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desvumper, já sabe como é Morena do cabelo cateado Só nos dedinhos, pele da cor do pecado A minha seita mesmo sendo quebrada Embora a emoção, confusão, a beira mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer E ela me aceita mesmo sendo quebrada Embora a emoção, confusão, a beira mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desvumper, já sabe como é Morena do cabelo cateado Só nos dedinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desvumper, já sabe como é Morena do cabelo cateado Só nos dedinhos, pele da cor do pecado A minha seita mesmo sendo quebrada Embora a emoção, confusão, a beira mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer E ela me aceita mesmo sendo quebrada Embora a emoção, confusão, a beira mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Pra ministros da mídia Moral de divulgações, hein Carapologia Sacla é cerveja Luz tem cavalgado, cerveja e curtição Preparei meu cavalo e a carroça com paredão Essa novinha tá dançando e como ela não tem luxura Sobe na bunda 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 Essa novinha tá dançando e como ela não tem luxura Sobe na bunda Sobe na bunda Sobe na bunda Sobe na bunda Sobe na caroça Sobe na bunda 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 É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio Tô vai foder no céu, pinaia dentro do helicóptero Tô vai foder no céu, pinaia dentro do helicóptero Tô vai foder no céu, pinaia dentro do helicóptero O Gugu é o piloto e o Filipe é o próprio piloto O Gugu é o piloto e o cantor é o topiloto Tu vai dar pra um novinha, tu vai dar pra outro Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai... Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer Aproveita, aproveita! Esse é o melhor momento da sua vida Dá essa xereca que eu te jogo aqui em cima Eu te sou, dá essa xereca que eu te jogo aqui em cima Dá essa xereca que eu te jogo aqui em cima Dá essa xereca que eu te jogo aqui em cima Não tô brincando, não tô brincar Se ficar de palassada eu te taque no oceano Não tô brincando, não tô brincando Se ficar de palhaçada eu te taque no oceano Não tô brincando, não tô brincando Se ficar de palhaçada eu te taque no oceano Não tô brincando Ju, milhão, divulgação, é porém getração, ferreira E de Felipe, o Marcelo, os caras tá pra negócio É o Guga e o Pierre, os caras tá pra negócio Tu vai foder o céu, piranha dentro dela e copa Vai foder o céu, piranha dentro dela e copa Tu vai foder o céu, piranha dentro dela e copa O Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto O Guga é o piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai dar pra um novinha, tu vai dar pra outro Piranha tu quis o céu, tu tá no céu, com a que vai ser? Vai dar ao vale ser, vai dar ao vale ser, vai dar ao vale ser Eu vou deixar você escolher, vai dar ao vale ser, vai dar ao vale ser Eu vou deixar, aproveita, aproveita Esse é o melhor momento da sua vida Dá essa xereca que eu te jogo aqui de cima Eu te sou, dá essa xereca que eu te jogo aqui de cima Dá essa xereca que eu te jogo aqui de cima Não tô brincar, não tô brincar Não se ficar de palhaçada eu te tac no oceano Não tô brincar, não tô brincar Estourou, estourou e vem Paredinho, sui, ponte, parabéns, rolações Bora ali no paredão, bora perto do paredão Rafael, manutenções Eu entreguei, e o meu amor doei Lotei até o fim E você me olhou, me disse que era amor E eu acreditei por nós dois Agora vou me arrepender Agora vou me arrepender Falei te amo sem te conhecer Você me fez bobo de som e novo E por nós dois não vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou seu amor Manda o Thiago Emanuel Muda, tatu, estourado Angustão, equipe Vila Alta Agora vou me arrepender Falei te amo sem te conhecer Você me fez bobo de som e novo E por nós dois não vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou seu amor N.C. Boné Bora, Ragnar e Batista Bora, Michel Lopes, estourado É, Rinaldo, divulgações Bora, louca, divulgações, estourado Estourou Balbo, Youtube, estourado Babaludo, digital Bora, tudo, das bicas Bora, vida, derrogação Olha eu te choro não que passa, mas Bora, tudo, tatu, estourado Sim, ó Quem derá, se depois de ontem você me atendesse Quem derá, se as coisas eu disse na raiva você esquecesse Quem derá, a gente não estaria assim Você na sua casa, longe de mim Quem derá, se a gente tivesse o controle remoto à vida Quem derá, se Deus emprestasse o poder de voltar no momento da briga Eu não brigava nunca mais, e a gente viveria em paz E começamos a discutir, me feriu, eu te feri E a gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar, que eu tô indo te encontrar Entra fora aí na portaria, me pede tal pro seu município Eu preciso liberar, pra gente conversar E agora o temporal passou, e a cabeça enciou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor, me desculpa Agora tu era baixo, e quis dar quem rouou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor, me desculpa Eu já abri meu coração, e agora tô em suas mãos Prefiro ser feliz que ter razão Começamos a discutir, me feriu, eu te feri E a gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar, que eu tô indo te encontrar Entra fora aí na portaria, me pede tal pro seu município Eu preciso liberar, pra gente conversar E agora o temporal passou, e a cabeça enciou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor, me desculpa Agora a poeira abaixou, e quis dar quem rouou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor, me desculpa Agora a poeira abaixou, e quis dar quem rouou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor, me desculpa Eu já abri meu coração, e agora tô em suas mãos Prefiro ser feliz que ter razão Sou importante, para o seu viado, e toca no pajé Estourou hein, para a costa, estourou Bota a Paris, pepou muito importado, bora o Lanurã, tá tudo Estourado Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo, eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo, eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar, mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo, eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo, eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar, mas quando esse rostinho lindo eu avistei Automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Ah.. Sea.. Rulefully... Tudo o programa da música tá no fruto só existe amor Meu esforço.. Emразiste amor Se você Army da Çok Obrigado.